Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui com mais um simulador de ladrão, mano, beleza? Beleza! Não sei como é que se pronuncia esse jogo aqui, mas eu acho que é Diff, Tiff, alguma coisa assim, simulator. Pique em inglês, já, já! E a gente agora vai começar a roubar umas casas aí, beleza? É mais simulador de ladrão do que aquele outro, mano, que é o Sticking Up, beleza? Que a gente tá trazendo no canal aí, mas vamos lá, mano, vamos lá, vamos ver aqui o que tem pra gente fazer aqui. Estamos num bairrozinho aqui norte-americano, entendeu? Ó, verifique o histórico do computador, a gente vai verificar e ver o que tem pra gente fazer aqui, mano. Esse portãozinho aqui tá liberado pra nós. Ixi, mano, só o portão mesmo. Ah, tá explicado. Foi na hora onde eu comecei, caramba, roubei essa casa aqui, ó. Tá voltando no mesmo lugar, ladrão burro, mano? Como você é burro... Ó, tem dinheiro aqui, mano. Tens e doll. Ladrão. Tens e doll pra nós. Nossa. Ah, lá, lá, o dinheiro. Ih, caramba, aí sim. Ah, tênisinho, tênisinho, que é fã de vender, ele não rouba, mano. Burrice. Tá bom, tá, hein, parceiro. Beleza, vamos sair pela janela mesmo. Aí, mano. Conseguimos, hein, conseguimos. Tem que vender isso tudo, galera. Tem que vender isso tudo aqui pra poder ficar cheio de dinheiro. Você foi ouvido. Eita, caramba, vai da merda. Vai da merda, vai da merda. Eita, caramba. Ó, polícia, 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 polícia. Chama a polícia, chama a polícia. Vai, 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 vai. Mete o pé, mano, polícia, 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 mete o pé. Eee, caramba, mano. Duas estrelas, igual a GTA aí, ó. Polícia tá vindo atrás, agora já era. Ó a polícia aí, ó. Ah, moleque, conseguimos fugir, pelo menos. Uma estrelinha, beleza, beleza, mano. Beleza, não tem problema não, mano. Vamos aqui vender agora o nosso furto aí, mas vamos vender aqui, ó. Ó, welcome, é isso aí, parceiro. Aí, ó, três contos só, mano. Rapaz, o negocinho tá brabo pro seu lado aí, hein, parceiro. Se cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar. Aí, verifique o histórico do computador, beleza. Beleza, mano, beleza, 109. É isso aqui, mano, 109. Cerca de madeira danificada fácil de quebrar os fundos. Beleza. Agora ótimo, vai pro seu carro. Beleza, mano, beleza. Bora lá, vamos dar essa aqui, vamos lá pro carro lá que tem mais uma casa pra nós roubar, mano. Mais uma casa pra nós passar fita aí. Aí, beleza. Vambora, mano. Vista verde. É aqui, galera, é aqui, ó. Vou deixar meu carro aqui, ó. Porque eu não posso fazer muito barulho. Vou deixar a porta aberta, na verdade, mano. Deixa a porta aberta aqui, mano, porque eu não posso fazer muito barulho, tá ligado? Porque a gente tem que roubar, né? Eu sou ladrão, rapaz. É isso aí, ó. Cerca de madeira danificada fácil. Mas vai fazer barulho, não? Não sei. Deve ter ninguém, não, né? Olha a televisão ali, ó. Mas será que tem alguém, mano? Esse é o problema. Tem gente lá pro lado de lá, mano. Entrei, 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 entrei. Ó, tem umas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui é boas pra pegar, mano. Essas coisinhas boas pra pegar. Ó, tem uma chavezinha aqui, ó. Chave da porta de frente, ó. Aí sim. Aqui tem um dinheirinho aqui, ó. Pega, pega, pega. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. A gente pode dar mole não, parceiro, ó. Pega a televisão. E vambora, mano. Vambora, 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 vambora. Cadê? Tem mais coisa por aqui? Tem não, né? Tem mais coisa por aqui? Tem também não. Aqui, ó. Só que é pesado esse trem, mano. Não dá nem pra correr com o negócio, mano. Partiu feroz, parceiro. Só não pode ver nós não, mano. Senão já era, já era, já era. Se alguém desconfiar, mano, já chama a polícia. Bichos são tudo dedo duro, mano. Tudo, tudo bicho dedo duro, esses pessoal aí, velho. Lógico que não. Tudo vizinho, tá ligado? Igual aquelas velhas que ficam na varandinha. Mas agora a gente vai lá pra loja de penhores e vai vender isso aí porque tá valendo uma nota, diz o cara lá, mano. Cheguei, parceiro. Cheguei com a televisãozona braba aí, ó. Trinta contos. Nossa, que bosta. Oxi. Tira esse lixo daqui. Como assim, parceiro? O cara não quer televisão, não. Qual é, Vini? Ah, tá. Não é pra você não, né? Não é pra você não. Foi mal aí, parceiro. Vamos lá. Vamos lá entregar a televisão pro cara lá, mano. Eu aí, mano. O cara tá mandando a gente quebrar prato. Como assim quebrar prato, mano? Ixi. Na 110. 110 por aqui, ó. Ah, é do lado da casa. Onde que a gente roubou lá, mano? A gente roubou a 109. Agora 110. 110 aqui do lado. Vou deixar aqui na goma aqui, meu carrinho. Roto de fogo, como vocês sabem já, né? Vou deixar a porta aberta mesmo. Eita, tem uma mulher ali, mano. Ah, aqui não. Aqui é 111. Você parece burro. Aí, ó. Chegamos aí, ó. Eu só quebrou os pratos, mano. Tem mais prato aqui. Ah, vamos pegar aqui. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos levar, né, mano? Acho que a gente vai dar mole. Vamos levar tudo, mano. Já vimos tudo aqui já, né? A gente já roubou essa casa aqui umas três vezes, mano. Era só isso? Só quebrar os pratos? Agora vamos embora, né? Beleza, mano. Conseguimos tudo aí. Agora vamos embora. Vamos embora. Vamos entrar no carro aqui e vamos vazar. Agora a gente tem que ir lá na loja de penhores lá e entregar esses trem aqui, mano. Agora a gente tem que roubar isso aqui, mano. A casa onde tava aqui esse pessoal lá naquela hora. O que a gente vai fazer, pô? Os pessoal tão aqui, ó. Tão acordado aqui, ó. Olha lá. De boa ali, mano, ó. Tá mandando a gente roubar aqui, pô. Três dias depois. Agora a gente tem que treinar, mano. A gente tem que treinar aqui pra... Olha, ó. Agora é só esperar os pessoal saírem, mano. Pra gente invadir a casa ali. A gente já aprendeu a abrir fechadura. Agora você tem que esperar, ó. Se o pessoal vazar, mano. Porque se não, chama a polícia e você já sabe, né, mano? É verdade. Cadê a mulherzinha? Tinha uma mulherzinha ali, mano. Cadê ela? Não sei. Ah! Saiu, saiu, saiu. Será que tem mais gente ali? Estou lhe respondendo, não sei. Acho que não, acho que não, mano. Essa é a nossa hora, parceiro. A gente tem que abrir isso aqui, mano. Aqui, ó. 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 Ó, ó, ó. Que lé. Fácil. Aham. Pegar o que dá, né, mano? Essa paneirinha aqui. Tomar aí. Acho que vai dar pra levar TV, mano. Hum, é ruim de não, hein. E aí, quebrou os pratos dos outros, já. Um raiozinho aqui pra nós. Deixa eu ver aqui também. Bonézinho, show. Nada de bom. É isso aí, mano. Pegar a luz aqui do pessoal aqui, né? E vão levar a televisão. Por que não? Deixa tudo aberto aí, porque eu não tô nem aí, mano. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Partiu feroz, parceiro. Partiu feroz. Não é o maior cara de pau. Eu já cheguei e botei pra cima. Logo eu já ganhei a fita e saí fora, né, gente? Esse é o bandido mais... Sai pela porta da frente. Esse cara é muito cara de pau, mano. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Mas de boa, de boa, de boa. Não tô nem aí, não, né, mano? A gente completou a missão aqui, ó. Deixa eu abrir isso aqui. Só esperou o pessoal sair pra poder... Aí, ó. Filé. Partiu. Esse jogo é muito engraçado, mano. Gostei demais, gostei demais, mano. Gostei demais. É até um pouco mais engraçado que o outro, velho. Então agora a gente vai na loja de penhores, né, velho? A gente vai na loja de penhores, vai... É... Tentar vender algumas coisinhas ali. E... Foi, mano. Temos que gastar a possibilitação de... Beleza. Galera, espero que todos vocês tenham gostado. Likezão se curtiu, beleza? Deixa aquele like. Compartilha pros amigos aí. É nóis, beleza? Se quiser mais, comenta aí embaixo pra eu estar sabendo, beleza? Tamo junto e... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.